Agora, candidato, o senhor falando aí sobre aliança com burguesia, enfim, mas sabemos que para governar uma cidade, ainda mais como Salvador, uma grande capital como a nossa, sem base política, sem aliança política é muito complicado, né? Como é que o senhor pensa, né? Se eleito, primeiro eu confirmando sua candidatura, e se eleito prefeito aqui de Salvador, governar uma cidade sem essa base política? Então, a gente planeja governar a cidade a partir do que nós chamamos de conselhos populares, né? Nós queremos chamar o povo, a população, a participar das decisões, né? E a pensar onde devem ser investidos os recursos, quais são as prioridades que a prefeitura deve ter, né? E, inclusive, poder orientar as políticas de governo. Então, nós achamos que com a participação popular, né? Nos bairros, nos locais de trabalho, né? De estudo, né? A partir da própria auto-organização dos trabalhadores, né? Que vão discutir os seus problemas, a sua realidade, nas suas assembleias, eleger os seus representantes para um conselho municipal, né? Popular. Esse conselho popular vai atuar junto com a prefeitura na elaboração e na execução, né? Dos recursos públicos, né? De diversas políticas públicas. Então, o conselho popular vai ser também um instrumento de pressão, né? A partir da população mobilizada e organizada, né? O conselho popular, ele vai poder ajudar a prefeitura a governar, né? E também exercer pressão sobre os demais setores da sociedade, né? Para que as nossas propostas, elas sejam viabilizadas. A CIDADE NO BRASIL